Eu tenho certeza absoluta que essa campanha será um exemplo de como se fazia campanha. Um exemplo que o bipartidarismo e a campanha concentrada na mão de um, dois ou três é ruim e altamente perniciosa. Não tivemos praticamente campanha neste país. Tivemos foi um grande teatro, um teatro que o povo não gosta e não quer. Até onde não houve debate, onde não houve exatamente o que o povo queria, que é conhecer as ideias e os conceitos dos candidatos. Porque foram apenas três que disputaram essa eleição. O restante foi exatamente colocado de lado. Isso não é absurdo para o Brasil. Isso não é correto. Não é bom. Então eu coloco aqui não só o meu protesto, como o meu desiderado. O meu desejo que no futuro o nosso país não tenha de novo uma eleição como esta. Onde a mídia que passou a falar pelo povo, onde a pesquisa fazuta passou a falar pelo povo, pesquisando mil pessoas em nome de mais de 100 milhões de eleitores. Isso não pode em nenhuma parte do Brasil, muito menos em nenhuma parte do mundo existir.